Quando o relógio marcar 10 horas, vai começar no SBT este filme. O seu pior inimigo está chegando. Grande, esperto, rápido, mortal. O que foi que você fez com aqueles tomarares? Eles ficaram mais inteligentes. Agora os tomarares estão se vingando. Do fundo do mar, com Samuel L. Jackson. Próximo domingo, na sessão das 10. Não chegue atrasado e divirta-se do princípio ao fim. Obrigado.